O furto foi visto por moradores vizinhos, que observaram quando o autor colocou o material em um automóvel Citroën preto que ele conduzia, saindo em seguida. Eles denunciaram o fato ao dono da propriedade, que acionou a polícia militar. Rapidamente, os agentes localizaram o veículo mencionado estacionado na casa do suspeito, em Entre Folhas. No bagageiro foram encontradas as placas de isopor furtadas. O autor, de 33 anos, foi preso em flagrante.